Opa! Fala, crias! Eu tô aqui pra ensinar vocês a como usar as doregs. Um vídeo rápido e objetivo pra você aprender de uma vez por todas a usar. Eu tenho aqui uma dorega importada, que é da Louis Vuitton, e tenho uma aqui, setinha. Então, sem mais delongas, o que vamos? Começar a casar aqui da Louis Vuitton. Lembrando que essa parte aqui sempre fica pra cima. Pegou aqui. Aqui, ó. Vai amarrar. Amarrou. Ó, um pouco acima da sobrancinha. Uma, Tiara, que você vai pegar pela boca. . . . Olha o que. Fez as duas Vai dar um ar Um Olá 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 Olá